e chamou a grega na xinxa meio fala batera tudo bem deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho você já se imaginou aprendendo 10 viradas só copiando e colando e impressionando geral eu sei que já então é por isso que eu preparei uma surpresa para você é o seguinte já está disponível o tec de 10 aulas com viradas de hoje e gospel chops do nível iniciante ao avançadíssimo então se você é iniciante ou se é profissional esse pé que é para você então corre aproveita hoje tá bom galera então espero vocês do outro lado se tivesse a oportunidade quando eu comecei meu irmão eu não perderia tempo aproveitava oi 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 fala galera tudo bem com vocês paulo franklin aqui outra vez e agora já com os meus inscritos é isso aí galera atingimos essa marca tão importante para mim e eu agradeço vocês novamente eu sei que já agradecer em outros vídeos mas nesse aqui eu faço questão de agradecer a cada um aí que deixa o like que sempre comenta que dá o dislike também porque não é muito importante isso para a avaliação do nosso trabalho no vídeo de hoje a gente vai reagir a um cara que tá muito hypado no momento aliás uma banda que tá muito hypado no momento tem certeza que vocês conhecem o de outsider eu acho que é assim o nome é outsider se não for vou deixar depois aí caramba só pensar em gravar que passa um avião aqui na rua pra você que não conhece essa banda é composta pelo felipe martins pelo davi henrique e pelo lucas alves então vocês estão ligados que o negócio vai ser muito louco e no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo que ele soltou a poucas horas novamente aproveitando o rap eles estavam lá na dvec lá de são paulo se eu não me engano os caras fizeram um som sensacional acompanha até o final aí porque vale muito a pena mano e o cara chamou a igreja na cincha mano então na moral vamos fazer sem enrolação hoje tô louco para assistir esse vídeo e vamos lá acompanha comigo aí que negócio deve estar cabuloso demais play não há barreiras grandiosíssimo álvaro tito rapaziada vocês que curtem esse tipo de música que não conhece é só para o título estou perdendo tempo o que que é isso velho e 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 a sensacional mano moto clima outra parte né e e se você não tá com a mão esquerda em dia e como eu ia falando se você não tá com a mão esquerda em dia nem tenta fazer esse grupo que o O Lucas tá fazendo Mano essa música é sensacional Sensacional Caraca Nossa eu amo esse tipo de frase Convenção Baixo, aqui no caso o baixo E o teclado que fez Cara ele tava solando com uma mão E marcando um outro tempo com a outra mão Cara isso é muito difícil Isso é louco Não sei se eles matam eu mano Vê como são mano É o Deutsider na igreja Tão com a agenda aberta Já galera Deixa eu contar até que a gente vai chamar Pés mães demais mano Pés mães demais mano E aí 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 Eu rio. Ih! Chamou a igreja na xinxa, velho. E tome. Agora vai. Vai pro mundo, canta. Mano, o Felipe Martins é muito zica, né, velho? Tem o nível Amador, Intermediário, Profissional e Felipe Martins. Que que é isso, velho? Oh, na moral, fala aí, mano. Deu o Cider in Church agora? Não é mais in-home, não? Ass! Pouca nota, hein? Glória a Deus! Glória a Deus! Cada um com seu talento, realmente O meu aqui e o três lá Só me responde uma pergunta, mano Como é que a igreja não canta com o som daquele? Se eu estivesse lá Se eu estivesse lá, ó Fica até a dica pra vocês não contratar de rua Se eu estivesse lá, eu ia descer lá embaixo E falar, ô irmãozinho, fica em pé Irmãzinha, fica em pé, vamos cantar junto Vamos cantar junto, pelo amor de Deus, cara Não dá pra se segurar num negócio desse, não Na moral, não dá pra se segurar, não, cara É, galera, eu tava brincando com aquela parada da banda que eles formaram, né Agora já dá pra fazer o The Outside in Church Porque tá zica demais, mano Na moralzinha, eu curti pra caramba Pra caramba mesmo E se você gostou também, deixa o likezão aí maroto Pra ajudar aqui a firma a não falir Vocês já sabem disso, né E é isso, galera Até o próximo vídeo Beijo pra todos vocês aí, um abraço E até mais, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.